O índice de confiança do empresário em junho, ele aumentou na comparação com maio. Esse aumento é importante porque ele vem depois de quatro quedas consecutivas do índice. Apesar dessas quedas, a confiança ainda permanece alta. O índice está acima da sua média histórica mostrando confiança do empresário. E por que isso é importante? Porque empresários confiantes são empresários que podem aumentar a produção, podem aumentar o emprego, podem aumentar até o investimento no curto prazo. E é isso que o índice traz. O índice traz uma sinalização que isso pode acontecer nos próximos meses. E por isso que ele é importante.